Já começou? Então bora de react! Gente, olha que bacana! É muita cultura, é de canto a canto de todo o Brasil. É gente indígena, gente preta, muito brilho! Com a Lei Aldir Blanc, tá rolando a descentralização dos recursos. Decentralização. Ah, é que vai pra todo mundo. Assim, mais municípios podem contar com incentivo para fortalecer o setor cultural. E olha só que legal, gente! A Lei Paulo Gustavo foi sancionada. Assim, todo mundo tem mais acesso a muito mais cultura. É o maior investimento em cultura da história. Olha isso aqui, que bacana! São 3,8 bilhões de reais. Isso mesmo, 3,8 bilhões de reais pra ajudar a recuperar a cadeia produtiva cultural, que gera milhares de empregos que foi muito afetada nos últimos anos. Olha que maneiro! A cultura da Perifa tá on, família! O Periferia Viva é um projeto que incentiva e potencializa a atuação de grupos coletivos populares que fazem a diferença em suas comunidades. E vocês estão ligados que é só progresso pra gente, né? E essa obra aí? Bom, se a gente tá falando em cultura, só pode estar falando de uma das obras do Novo PAC. Pois é, o Novo PAC também é cultura. Além de ter recursos para terminar obras inacabadas, vai construir 250 novos céus da cultura. Esse céu pra todo canto, vamos viver no paraíso! Os editais do Ministério da Cultura são fundamentais para levar ações do Governo Federal na área de cultura e a todos os cantos do Brasil. Como, por exemplo, incentivo à cultura de base comunitária. Nosso setor cultural, que encanta todo mundo, voltou a receber apoio. Isso quer dizer que vai continuar crescendo, gerando empregos, trazendo orgulho para todos nós. Ó, já vou olhar a agenda cultural aqui pra ver qual o melhor rolê que tem esse final de semana. E aí